olá pessoal olha agora onde é meu estúdio hoje eu tô no parque 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 gente é pra fazer um vídeo eu brincando no parque ué é pra fazer um vídeo do shopkins shopkins gente esses shopkins aqui são da sessão 8 olha são da sessão 8 eles da road vacation da road vacation olha olha gente que lindo são muito bonitos olha gente em português é viagens pelo mundo é tipo assim o shopkins vão viajar férias pelo mundo férias pelo mundo gente então vamos começar a abrir porque eu tô muito ansiosa gente vamos vamos lá ai gente meu deus será qual o shopkins que a gente vai ganhar gente olha como é a caixinha é uma casinha tipo assim é uma caixinha e depois dá pra gente tipo assim casinha por casinha casinha por casinha não é então agora vamos ver qual o shopkins que eu ganhei gente monte assim parque eu não sou amiguinho da julia umas ninguém o meu né com dos meus fãs ein aqui do canadá olhe gente eu ganhei essa coroinha alguma nenhuma aviou力 oi gente eu não tinha ver só isso aqui no colecionador olha e olha gente hum já tá agora me dando com uma chiquinha de foto agora vamos abrir então gente mais um e é o que que é isso olha um pãozinho olha gente esse daqui parece um dos pãozinhos eu preferi ai 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 hum tá com uma morra de dica gente vamos abrir esse daqui e olha que lindo gente e olha gente olha que diferença que esse shopping daqui eles são muito maiores não é produção muito maiores é um vestidinho gente está aqui agora vamos abrir o outro gente antes eu vou começar a abrir o outro vou mostrar ultra raro que eu ganhei olha gente ele está bem aqui ó é do país da espanha bandiana da mega gente eu sei se daqui é espanhol não hein não é não não é não produção não achei que era uma caixinha pessoal gente eu tô tão feliz por aqui eu achei a sessão 8 gente eu tô tão feliz tava tão depois mesmo procurando pela sessão 8 agora vamos abrir outro ah outro outro on's later gente é muito cairê um 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 efe eu vou até aqui abrir o outro favor hein me dá a outra sorte só que a gente pena mas olha também é fofinha a gente olha que lindo esse shopping agora vamos abrir a última caixinha ó torce para mim ganhar outro tá raro gente tem que dizer dois não é que vem duas sacolinhas então torce para mim gente vocês não torcerem para mim aí você aí você já tá me achando o tapeteu um papel eu vou aqui abre os 2 para mim assim olha o horário ele tem pra mim mas eu vou ficareye minha espanha gente Como eu amo pizza, que bom. Só que o peperoni é azul, né? Eita, que o peperoni é azul. Gente, ó. Esse foi o Shopkins, mas ó. Como eu tô aqui no parque, eu não joguei o Switch no chão, ó. Tá tudo aqui dentro da minha bolsinha, tá bom, ó, gente? E eu vou guardar pra depois eu jogar lá em casa. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Aí, ó, pessoal, também não esquece de se inscrever no meu canal. Um beijo e um beijo pra todos vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Bye!